Conquistar a casa própria é o sonho de muitas pessoas, principalmente de quem está começando uma vida a dois, como Guilherme e a Fernanda. O casal está junto há cinco anos e depois do nascimento do primeiro filho, o desejo ficou ainda maior. Depois de três anos pagando aluguel, eles finalmente vão ter um lar, pois foram uma das 200 famílias contempladas no residencial Vale dos Bandeirantes em Taubaté. Olha, eles pegaram a gente de surpresa, viu? A gente imaginava que ia receber só no próximo ano, né? No prazo deles. Mas a gente fica até sem palavras, porque pegou a gente de surpresa, é um baita presente de Natal, né? A gente vai passar o ano novo na nossa casa, família toda emocionada, é muito bom. Sim, vai ter o quartinho dele agora, né? Vai ter o cantinho dele, a privacidade dele, nossos bichinhos também, é muito bom. As casas são de interesse social e o objetivo do empreendimento é oferecer para a população moradias de qualidade com valores de venda mais acessíveis. O valor da mensalidade, ele gira em torno de 400 reais, mas é uma tratativa também com a Caixa Econômica Federal, a partir do contrato de financiamento. Não é uma matéria específica da prefeitura, mas a gente tem clareza de que esse é o valor que está girando ali. A entrega do residencial foi possível através de uma parceria da construtora Coelho Engenharia, a Prefeitura de Taubaté, que fez a doação dos terrenos, e a Caixa Econômica Federal, que foi responsável pelo financiamento dos imóveis através do programa Casa Verde Amarela, com pagamento em até 360 parcelas. A nossa expectativa, como bem disse, a habitação, ela tem um papel fundamental em fornecer esses mutuários. A prefeitura fez uma parceria com a iniciativa privada nesse caso, entregou o terreno e a iniciativa privada fez a casa justamente para baratear, para conseguir abraçar, abarcar essas famílias que estão aqui hoje. Hoje estão entregando uma fase, que são 200 casas, mas o total são 595 que foram ofertadas a relação dessas famílias para a construtora, foram aprovadas pelo banco, então nós estamos aí felizes hoje de entregar 200, estamos na expectativa de entregar mais o restante, que vai dar 300 e alguma coisa de casa. O primeiro critério é carência, e o segundo critério é ter rendimento adequado, porque esse empreendimento é faixa 2, então a pessoa tem que ter um rendimento, existe o subsídio da Casa Verde Amarela, e a gente somando isso tudo junto com a questão de carência. E a renda chega na seleção. A princípio eles fazem um cadastro na Secretaria de Habitação, nós levantamos esses mutuários e entregamos para a iniciativa privada, que fez a parceria junto com a prefeitura. As casas têm 44 metros quadrados e ficam no bairro Estoril. Elas estão prontas para morar e têm dois dormitórios, área de serviço, sala com dois ambientes e garagem para dois veículos. Tudo isso em um terreno de aproximadamente 140 metros. Hoje entregaram as primeiras 200 unidades, a gente espera nos meses de janeiro e fevereiro entregar o remanescente. Então a ideia de entregar hoje foi para que eles pudessem receber antes do Natal, que foi um presentaço. Quanto aos aspectos construtivos, aspectos físicos, já da nossa parte está tudo concluído. O que falta é uma questão documental das demais, que é a prefeitura fazer a última vistoria, nos liberar o Habits. E com esse Habits, o Habits e o termo de recebimento das infraestruturas. E com isso a gente obter junto à CETESB a licença de operação. Volta a prefeitura, obter o Habits e entrega as casas. E com isso a gente vai fazer.